Gente, vambora comprar, gente. Negada tem que comprar, negada. Como é que tu quer ter as coisas e não compra? Um bó comprar, tá na hora de comprar, gente. O momento de comprar é agora. Um bó e os outros vão vender se você não comprar. Vamos comprar, gente. Tem que comprar. Compra, gente. Nem que depois você venda. Mas pra vender, primeiro tem que comprar, gente. Vamos comprar.